Não sobra dinheiro pra investir no final do mês. O que você deve fazer pra economizar e conseguir investir? Vamos ver. Eu quero ver as respostas pra ver se eles estão alinhados. Cara, na minha vida é só parar de gastar com besteira. O que é besteira pra você? Isso significa o que? Vou dar um exemplo bem chulo pra vocês. Esses dias eu até comentei com o pastor. Eu tava novamente com o dinheiro guardado, né? Eu tento guardar dinheiro, gente. Eu tento. Eu me esforço. Agora, com o seu plano de previdência, você já bota no plano. Tá tudo certo. Você não vai passar esse problema. E eu sou concurseiro, então eu estudo. E pra mim estudar, eu tenho que ter um cenário todo montado. Eu tenho que ver meus livros, tenho que ver canetas. Uma organização física. Ah, eu vi aquelas canetas. Eu sou apaixonada naquelas canetas da ponta fininha. Eu vi aquela foto. Gente, editor, cara, eu vou tentar recuperar. Se eu conseguir, eu vou pedir pra você colocar na edição. Cara, ele é louco. Eu não precisava de caneta nada. Eu tinha muitas canetas. Mas eu olhei na internet e falei, preciso de canetas. E eu fui lá e passei, tipo, uns 70 reais num pacote de caneta. E elas estão lá até hoje, sem eu usar elas. E a minha namorada brigou comigo porque ela me pediu um e eu não dei. Eu falei, eu preciso ver isso aqui. Então, de repente, se eu parar de gastar com essas minis coisinhas, que eu gasto muita bobeira. Aí, no final do mês, eu vou ver e falo, gente, se eu não tivesse gastado esse tanto de coisa... Um outro exemplo. Eu comprei uma caixa pro meu teclado, caixa de som. Mas eu moro no apartamento. Eu tenho que usar fone. Todo dia entra o meu quarto, eu ando pra aquela caixa e falo, mano, pra que que eu te comprei? Entendeu? Então, se eu parar de gastar com bobeira, eu acho que... Eu vou fazer só... Eu acho que não é bobeira. A palavra certa não é bobeira. Mas são coisas que não vão ter utilidade naquele momento. Eu acho que o que vai resumir isso é uma palavra que ele falou na fala dele, mas ele não... Não preste atenção. Não citou a situação dele, o reflexo disso. Aí eu quero esperar a Laís dar a opinião dela pra depois eu falar qual é essa... Uma palavrinha chave, eu acho que... Eu não pesquei, eu não pesquei. Vai lá. Ansioso. No meu caso, é se eu tiver algum objetivo. Se eu tiver sonhando com alguma coisa a curto prazo. Aí eu consigo fazer essa poupança e se caso eu desmotivar com esse sonho, esse objetivo ou não, eu uso isso como reserva. Reserva? De emergência. Reserva? Reserva que reserva. Reserva de emergência. Mas assim, só se eu desmotivar. Se eu desmotivar, eu alcanço aquilo que eu tô desejando a curto prazo. O que a Laís falou também resume a palavrinha pra resumir do Matheus. Essa é a pergunta. Não, eu só quero rever a pergunta aqui. Tanto que eu coloco, se eu tiver um desejo, eu tiro foto, eu coloco um papel de parede. Eu fico imaginando aquela situação. Como é que eu vou me sentir pra você conquistar aquilo que eu tô desejando demais? Eu aprendi um conceito depois que o Dan falar. Eu aprendi, fazendo os programas aqui, aprendi com a Catarina. Inclusive, Catarina, se eu estiver assistindo, desde Catarina. Que eu vou falar depois, mas fala aí. Acho que a palavra-chave pra vocês é organização. A Laís falou, quando eu quero, eu faço. Eu faço. Então, quando ela tem um objetivo, ela consegue se organizar. O Matheus falou assim, da mesma forma que você organiza o seu espaço de estudo, você tem que organizar o seu orçamento, o seu fluxo de caixa. Quando você organiza, você vê, pô, vamos supor, agosto vai me sobrar 200 reais. Pô, eu não vou comprar uma caixa de som que eu não vou usar. Mas se você age na impulsão, você não tem isso, você não sabe, consegue ver isso, você só compra. Só compra. Então, acho que a palavra aqui é organização. E outra, não sobra. Não sobra ou você não tá sabendo gastar? Não saber administrar o que você tem. É, e resume o quê? Organização. Então, assim, aí o que a Laís falou vai muito bem. Objetivo. Se você tem um objetivo, isso já te ajuda. Sim, eu tenho um objetivo de me aposentar bem lá na frente, de ter uma vida tranquila lá na frente. Eu tenho um objetivo de viajar para o exterior daqui a cinco anos. Eu tenho um objetivo de concluir uma pós para daqui a dois, três anos. Se você tem uns objetivos, se você traça alguns objetivos, você consegue se planejar financeiramente para isso. Se você não tem objetivo, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Aí acontece que você compra uma caixa de caneta que você não vai usar.